Ao vivo, Anderson Fábio do Piauí pra todo o Brasil! A transa é o apetite da Maria, a transa é a pamonha do José. A transa é o apetite da Maria, a transa é a pamonha do José. A transa é o apetite da Maria, a transa é a pamonha do José. Olha a pamonha quentinha, olha a pamonha quentinha, o tabuleiro do Zé, do Zé Maria. A transa é a pamonha do José, do Zé Maria. O José gosta muito da Maria, e a Maria já até gosta do Zé. O carita deu pamonha pra menina, e a guri gostou da pamonha do Zé. A transa é o apetite da Maria, a transa é a pamonha do José. A transa é o apetite da Maria, a transa é a pamonha do José. Olha a pamonha quentinha, olha a pamonha quentinha, o tabuleiro do Zé, do Zé Maria. Olha a pamonha quentinha, olha a pamonha quentinha, o tabuleiro do Zé, do Zé Maria. A transa é a pamonha do José, do Zé Maria.